O taxista fazia ponto na avenida Mariana Malha, no centro de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata do Estado. Ele foi procurado por dois homens que pediram uma corrida para a comunidade do Caju. O local é considerado perigoso por quem trabalha no ramo. Mesmo assim, o motorista aceitou transportar a dupla. Estranhando a demora do colega em retornar para a base, os outros taxistas até tentaram ligar para a vítima, mas o celular estava desligado. Ele saiu, uns 10 minutos depois, a gente fez uma ligação para o rastreamento do carro e deu uma localização próxima ao município de Pombos. E depois disso, a segunda localização já estava para o lado de Bonança. E aí eu saí no encalço do carro, o menino, um colega meu, rastreando e eu dirigindo. Com a ajuda do rastreamento via celular, o veículo foi localizado já em Jaboatão. A PM foi acionada. Houve perseguição e troca de tiros. O carro capotou na Avenida General Manuel Rabelo, no bairro do Engenho Velho. A vítima estava no porta-malas do automóvel. Robson Guilhermino, de 31 anos, foi socorrido para a UPA mais próxima. Os bandidos fugiram. Cerca de 10 policiais militares do 6º Batalhão se preparam para entrar aqui nessa mata. De acordo com testemunhas, os bandidos fugiram por aqui. A área é cercada, mesmo assim é de fácil acesso. E aqui então a equipe vai fazendo essas buscas com o uso de equipamentos, lanternas e também, é claro, armamentos. Pelo menos dois suspeitos entraram por aqui. A operação ganhou o apoio do GAT. As viaturas cercaram a área na tentativa de localizar os bandidos. Durante mais de uma hora, os policiais enfrentaram mato, lama e água. As buscas da polícia continuam aqui no eixo de integração. É a via que liga o bairro de Prazeres à parte antiga do município de Jaboatão dos Guararapes. Os policiais informam que ouviram latidos de cachorros aqui nessa comunidade. Isso pode indicar a presença de pessoas estranhas. Por isso, as viaturas já vão aqui se posicionando. E os policiais envolvidos na operação, alguns com armas em punho, vão entrando aqui nessa rua de barro. A gente vai acompanhando então a operação em busca de suspeitos. Apesar do esforço, ninguém foi preso. A falta de iluminação e dificuldade de acesso atrapalharam a PM. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. Para quem trabalha com o transporte de passageiros, fica o medo de ser a próxima vítima. Essa não é a primeira vez. Outras vezes já aconteceram. A gente já saiu no encalço de outros carros também, que a gente lá somos unidos, graças a Deus. A comunidade taxista de lá, a gente sempre dá um apoio quando necessário. Você já foi vítima também? Já, mas graças a Deus só levaram meus pertences. Não levaram o carro nem nada parecido. Não levaram o carro nem nada parecido.